E falando em colégio, as coisas que eu mais sinto saudade é da hora da merenda e das férias. Aqui no Nordeste a gente usa guarda-chuva, mas é para guardar do sol. A última vez que eu usei um bicho desse para chuva mesmo, acho que foi em 73. Quando eu olho para esses guarda-chuvas, eu só lembro de um primo meu, Neném Sibite. Ele era tão mago, uma vez ele botou um paletó preto, ficou igualzinho esse guarda-chuva.